Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo vai lá responder e vai lá coraçãozinho também, minhas lindas. Gente, vocês sabem o que está acontecendo por aí? Pois é, eu também estou querendo saber, entendeu? E estou tentando descobrir, estou investigando, porque realmente é uma falta de respeito muito grande, né? Da dupla Zezé e Luciano, essa família em geral, né gente? Que faz a pronta, humilha, como o Zezé mesmo humilhou uma fã esses dias atrás, né? Vocês se lembram muito bem, né gente? A mulher perguntou em um comentário se ele estava realmente doente, né? Porque falavam que ele estava doente e ele saiu com os cachorros e os gatos e tudo mais que você imaginar naquela pobre senhora que simplesmente estava se preocupando com o artista e você estava perguntando se era realmente verdade o que estavam falando, né? Para ver se o artista confirmava se sim ou se não, né? Só por aí você vê a humildade dessas pessoas, né? Mas o que eu vim falar para vocês é sobre o que está acontecendo aí, o que estão fazendo com o seu Francisco Camargo. Pois é, o seu Francisco Camargo, né? Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre ele e não vou cansar de falar sobre ele até nós descobrimos a verdade. Porque há mais ou menos 10 dias atrás chegou para nós, né? De uma pessoa, de uma fonte ligada à família Camargo de que o seu Francisco teria tido derrame cerebral. Isso mesmo, gente. Praticamente, né? Tinha morrido praticamente, né? E desde então essa família não toca mais um assunto do seu Francisco. Eles não fazem mais vídeos nos stories com o seu Francisco. Eles não fazem mais vídeos empurrando ele na cadeira de rodas. Então, gente, eu vim aqui para falar para vocês de que está quase se confirmando esta notícia, tá, gente? Tem um contato lá em Goiânia, que é bem próximo à família, que está quase soltando essas informações para a gente, tá? Para confirmar, porque já realmente chegou para a gente que ele não está bem, está acamado, está nas últimas, está na pior, né? E por que, Ronaldo, que você tem tanto interesse em saber a verdade? Gente, todos nós que somos fãs, né, do seu Francisco, porque nós somos fãs do seu Francisco, né? Não somos fãs dos filhos. Eu não sou fã de Zezé e Luciano, né? Gosto das músicas. Já toquei as músicas muito no rádio, quando eu trabalhava em rádio lá no interior de Minas. Mas deixei de ser fã a partir do momento que eles começaram a realmente mostrar a cara deles nas redes sociais. Mas nós temos que ser fã do seu Francisco, sabe por quê? Porque o seu Francisco é um homem digno, é um homem que sempre trabalhou, lutou pela sua família, é um homem que é realmente, né, aquele que levou o nome de Zezé de Camargo e Luciano lá em cima, porque se não fosse pelo seu Francisco, né, correndo atrás, ligando até para as rádios, às vezes, para pedir as músicas dos filhos, né, nada disso realmente teria acontecido. A mesma coisa com a Zilu, né? A Zilu também é uma grande mulher, uma mulher que sempre esteve ali do lado do Zezé, e é uma das razões realmente do sucesso deles todos. Agora, por que estão escondendo a verdade? Por que não querem falar para a gente se ele está bem, se ele não está? Ah, Ronaldo, por que você quer saber? Gente, para a gente fazer uma corrente de oração. Claro que todos estão orando, todos estão se preocupando realmente com o seu Francisco. Mas por quê? Por que estão escondendo a verdade? Por que não querem falar com a gente realmente o que está acontecendo? Seu Francisco está acamado, o seu Francisco realmente teve morte cerebral, o seu Francisco deu um AVC. O que aconteceu com o seu Francisco? Que nas últimas semanas, vocês não falam mais dele nas redes sociais, vocês não mostram mais vídeos, né? Igual a irmã do Zezé, há algum tempo atrás, mostrou um vídeo praticamente forçando o pai dela a ficar andando lá no quarto, para mostrar que está bem. Chegou no meu ouvido que aquele vídeo era até um vídeo antigo, eles estão tentando realmente forçar uma situação que não é real. E você, o que acha? Você acha que aconteceu alguma coisa realmente com o seu Francisco? que eles estão escondendo? Que ele já realmente não tem volta atrás? O que está acontecendo? Deixe aí nos comentários, compartilhe os vídeos nas redes sociais, para ver se a gente realmente consegue descobrir a verdade, o que está acontecendo com o seu Francisco. Um grande abraço e até o próximo vídeo.